Olá estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy e vamos começar aqui no canal Autodidatas Academy a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Então o foco desse vídeo é te mostrar um pouco sobre como eu faço um pouco da minha rotina de estudos. Eu estou vendo vários outros canais e a ideia que eu tirei de algumas referências é que eu posso documentar um pouco do que eu faço, o processo de estudo e o processo de aprendizagem e alguma das coisas que eu faço pode sim ajudar, você pode pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali montar a sua própria estrutura, o seu próprio meio de fazer, o seu próprio jeito de estudar, ok? Então eu estou aqui estudando japonês, aí deixa eu só te dar um overview aqui Eu tenho aqui esse bloco de notas, eu coloquei japonês, eu, meu objetivo, eu comecei agora a acordar 4 da manhã meu objetivo é estudar 2 horas de japonês, eu já estudei 30 minutos, ok? Eu tenho o meu Anki aqui, ok? Eu tenho aqui algumas coisas para revisar eu só vou revisar durante 30 minutos, eu já estou ali com o relógio correndo 26 minutos agora 26 e 40 e por aí vai e basicamente é isso outra coisa também interessante é que eu tenho aqui o meu quadro de horários meu quadro de horário, aqui está a minha rotina matinal e aqui está estudar idiomas por 2 horas estudar idiomas por 2 horas e está aqui mais ou menos o que eu vou fazer entendeu? Mas eu estou mudando alguma coisa aqui para consumir conteúdo nativo está aqui, o consumo do conteúdo nativo eu estou fazendo aqui, na primeira etapa não estou fazendo na terceira etapa não, beleza? jóia! Então eu estou aqui, tem o Anki aqui, você pode reparar, vários baralhos aqui no Anki tem o meu baralho de japonês ontem eu estudei, tem um monte de tempo que eu fiquei sem estudar e eu estou tentando criar esse hábito aqui, estou utilizando o aplicativo de hábitos e vamos ver que vai dar tudo certo então está aqui, você deve ter ouvido aí basicamente ele falou, sonou, ele quer saber o que é sonou eu poderia ter feito aqui no meu flashcard uma pergunta do tipo o que isso significa, entendeu? então vamos lá, sonou sonou, parece para mim esse ou este vou apertar o botão espaço para ver a resposta esse e essa, acertei aí agora eu vou apertar o botão o botão 2 botão 2 aqui do teclado para clicar em bom se eu tivesse errado eu iria clicar no botão 1 KONO 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 tipo aquele anime KONO SUBARASHI esse mundo KONO SUBARASHI SEKAI não sei o que não sei o que lá esse mundo incrível esse AMAZED WORLD KONO 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 apertei de novo o botão 2 KONO KONO deixa eu só falar para vocês o seguinte é eu tenho de cabeça por exemplo hiraganã hiraganã e katakana eu tenho aqui na minha cabeça uma metodologia que eu adoraria escrever e gravar para vocês um um cursinho né de algumas aulas aqui mostrando para vocês como você faz para memorizar o hiraganã utilizando mnemônicos e utilizando o Anki para memorizar esses mnemônicos e utilizando lá um aplicativo então são 3 fases aqui basicamente em tipo 24 horas ou em uma semana você aprende o hiraganã outra semana você aprende o katakana aí é o seguinte eu vou eu vou eu vou falar com você que está interessado nesse tipo de conteúdo de idiomas especificamente em vez de eu criar um curso e tentar vender esse curso para você é lá no na campanha campanha de apoio coletivo todos esses projetos que eu quiser criar aqui tipo vai que você queira aprender programação de uma perspectiva autodidata onde você impõe você coloca lá o técnica de aprendizagem acelerada para tentar entender o html o css o javascript o python e por aí vai e aí você quer adotar o modelo de estudo para aplicar nisso o que eu poderia fazer eu poderia gravar um curso ensinando essas coisas para você ok e colocando lá no durante a gravação do curso eu fazendo o curso no processo e aí você seguindo os meus passos o o o foco é que no final você tem o mesmo resultado ok eu estou tendo essas várias e várias ideias aqui e se você quiser ajudar o me ajudar a trazer essa coisa aqui para o canal do youtube atodidatas academy e lá para o site também é a partir de 5 reais por mês você já começa a contribuir ok ah mas até eu gravar o curso você vai você vai perder alguma coisa não porque porque quando eu bater a meta de 10 é apoiadores 10 apoiadores 10 apoiadores o que eu vou fazer eu vou começar a gravar a gravar não começar a fazer aulas semanais então basicamente é isso vou fazer aulas semanais lá que vão ficar exclusivas que vão ficar no não listado que você vai ter acesso a todos os links ok a toda a coisa lá e aí eu acho que isso vai contribuir e vai meio que pagar o que você está investindo aqui no autodidatas academy vou tomar um cafezinho vamos começar monô por exemplo monô deixa eu só falar desse daqui o mnemônico do mon do mo para mim é uma mosca gigante que passa sobre o mar e vê um navio e aí ela pega o navio e sai voando se você reparar na estrutura física dessa dessa letra aqui desse símbolo ele parece um navio entendeu aqui as velas e a polpa aqui do navio aí você consegue imaginar isso na sua cabeça o n aqui ó desculpa o 9 o no é o 9 para mim é o 9 meio distorcido então monô fica fácil de você decorar isso daqui nem é decorar porque já já está na sua cabeça depois que você imagina a coisa então tá lá monô monô coisa objeto eu tinha esquecido disso aqui monô é coisa ou objeto aqui 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 se eu não me engano é outono aqui outono fantástico anohito é anohito 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 eu acho que é aquela pessoa porque tem uma frase que fala anohito a sobre aquela pessoa entendeu aquela pessoa anohito aquela pessoa imawá nandhi imawá imawá nandhi ó outra coisa se você está assistindo essa aula e não está escrevendo alguma coisa do tipo eu recomendo que você use aquela engrenagenzinha do youtube para você acelerar essa aula aqui porque senão fica uma aula meio que chatinha ok então imawá imawá partícula nani é nan nan nanji nanji ou seja que hora que é agora imawá nanji nanji isso aqui é o shi com tem tem fica nanji nanji que horas que é agora imawá nanji apertar o botão ginkou desu ginkou desu eu sempre tenho dúvida com isso daqui eu confundo com três outros nomes mas vamos lá ginkou ginkou algum tipo me lembra dinheiro ginkou será que é o banco instituição financeiro ginkou desu ha é o banco instituição financeiro ginkou ok vou clicar em bom kono mono wa nan desu ka kono mono a gente viu mono agora há pouco kono mono wa nan desu ka esse nan desu ka ela é uma espécie de contração tipo it is aí vira it entendeu daquela pergunta então ele se transforma sempre que tem depois o desu ka ele se transforma aqui nesse nesse nan aqui em vez de nanji seria isso nanidesu ka kono mono wa sobre essa coisa sobre essa coisa o que é então o que é essa coisa o que é essa coisa eu acho que é isso o que é esse objeto o que é essa coisa kono mono wa nan desu ka o que é essa coisa kono este e essa mono coisa objeto é esse aqui é o é o na né nanji é o que se torna nan onde está são partículas partículas são aquelas palavrazinhas né aqueles simbolozinhos que servem pra ligar as frases as palavras dentro da frase e faz com que a frase faz algum faz mais sentido é meio que falar o que a palavra está fazendo na frase essas partículas servem pra ele é claro que se você quiser ficar fluente você vai aprender isso que eu acabei de falar e depois você vai ignorar totalmente porque você vai consumir muito conteúdo e aquele conteúdo vai fazer parte da sua cabeça então quando você estiver falando alguma coisa se estiver entendendo alguma coisa você não vai prestar atenção na estrutura gramatical da palavra você só vai simplesmente falar o que você fala igual o português o que eu estou falando pra você eu não estou pensando conscientemente ah eu pego o verbo pego isso e eu sou ruim de gramática em português eu pego a oração e aí eu faço a ligação vejo o que se faz se está corriso se faz sentido e aí eu falo pra você ficaria aqui uma hora tentando criar uma frase depois falaria pra você o que não faz sentido ok são partículas então eu não vou ler essa forma é o que o ti 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 eu estou pensando eu estou pensando aqui se eu corto ou se eu não corto essa essa parte em branco o ti eu não lembro do que é o ti o ti o ti não lembro o ti 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 com o fundo isso daqui com o banco instituição financeira Mas agora que eu revisei o BIOIN, o Banco de Estituição Financeira, eu acho que isso aqui é o KOUBAN, é o posto policial, se eu não me engano. Ah, yes! O posto policial. Ó, KOUBAN DES, é o posto policial, beleza, acertei. Are? Are? Are é, tipo assim, você tá falando sobre alguma coisa e a coisa tá longe da pessoa e de você. Então você tá conversando com outra pessoa, você tá falando daquele negócio lá, tipo avião que tá passando, aí você fala, aquele avião é não sei o que. Aí você fala, are, arewa, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Não sei o que, avião em japonês. Beleza, are. Se você ver também, não tem nenhum candi aqui no meu flashcard, porque eu não cheguei nessa fase ainda, mas eu vou chegar lá. Are? Are? Aquele ou aquilo, né? Tá longe, aquele, aquele cachorro andando lá longe, aquele carro, aquela pessoa, aquele avião, beleza? Beleza? Sore, ó, nem coloquei o áudio. Sore, sore, sore é o quê? Vamos ver o que tenta me atacar. Sore, é esse, né? Sore, sore. A coisa que eu tô falando tá próximo de mim e longe da pessoa. Não, tá próximo da pessoa e longe de mim. Kore que tá próximo de mim e longe da pessoa. Isso ou esse? Ó, isso aí na sua mão, essa roupa que você tá vestindo, é, é, esse, eu, o que que você quer? Eu quero esse celular aí, eu quero esse copo, tá legal? Kore, é, sore no caso, sore, sore. Esse, esse, esse aqui, ó, é, eu usei o mnemônico de sword. Sword, é, não tem o Kirito Yasuna do, o sword da Atron Line. Então, é, eles têm uma espada, que é um sword. Então, você imagina uma espada, sword, de cabeça pra baixo, entendeu? Ele pega a espada, tá, entendeu? Sore, tá aí, sword. E tem o mesmo, o mesmo som da, 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 da coisa. Tá legal? Sore, tayo. Esquitinho chato da porra, ó. Vai. Sore. Doku. Boku. Boku. Eu. Doku. Ah, tá. Não é boku, é doko. Eu esqueci de ler, só ficando ouvindo a porra do negócio. Doku. Onde? Mas eu vou falar que eu errei, porque tem um ano aqui pra me revisar, e eu não lembro, não lembre, não lembro que doko é onde. Errei. Kusa. Kusa. Kusa, eu tinha certeza que eu sabia até ouvir isso daqui. Kusa é saia. Kusa. Kusa. É mau cheiro. Kusa. Tipo, tem aqueles animes que o cara, o cara fala. Kusa é saia. Kusa é saia. Tipo, tá cedendo, né? Kusa. Ah, porra, viu? É da época onde eu tava tentando entender o que significa o Hiragana. Kusa. Ok. Vou colocar aqui. Eu faço. Telefone celular. Telefone celular. E você resume tudo isso aqui num kanji qualquer. No kanji específico. Kusa é saia. Telefone celular. Fácil. Cliquei em botão. Aqui, ó. Nem vou ouvir. Ele falou o quê? É o hi com tem tem e ver o bi. Aqui tá o yo pequeno. Então é byo... Byo in. Hospital. Byo in. Hospital. Byo in. Hum. Fácil. Você imaginar aquele... Aquele ete dos zumbis. Né? Que eu esqueci o nome dele. Prison. Não. Aquele... Entendeu? Aí eles falam... Byo in. Byo in. Byo in. Tá aí. Sa. É... Sa. O quê? Ah, tá. Esse tzu pequeno é só pra representar aquele espaço de voz que você vai quase falar. Vai psss. Entendeu? Esse aqui é o sa, né? Sa. 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 Ó. Arewa. A-re-wa. A-ni-desu. A-ke-li é o meu irmão mais velho. Arewa. A-ni-desu. Arewa. A-ni-desu. A-ke-li é o meu irmão mais velho. Quatro dias pra mim reduzado. Konnichiwa. O-genki desu ka? O-genki desu ka? Tá legal, né? O negócio é se você não estiver ouvindo o que eu estou ouvindo aqui. É... Konnichiwa. Me fala aí se você gosta desse tipo de formato que eu posso... Dessa coisa mais informal, onde eu não fico mais naturalmente tentando passar o conteúdo pra você, em vez de eu pensar em como é que eu passo esse conteúdo pra você, criar um mapa mental e o caralho. Konnichiwa. Konnichiwa. Oi. Konnichiwa. A-gen... O-genki desu ka? O-genki desu ka? O-genki desu ka? Konnichiwa. Oi. Como você vai? O-genki desu ka? Konnichiwa. O-genki desu ka? O-genki desu ka? O-genki desu ka? O-pa-san wa? NANI-SAI DESUKA? NANI-SAI 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 NANI-S eu acho que é isso quando eu tô falando da sua mãe quando você tá falando da sua mãe é o tosse é quando eu tô falando do seu pai e quando você tá falando do seu pai é qual a idade da sua mãe quantos anos? eu tô pensando aqui como eu perguntaria quantos anos você tem seria tipo seria sobre você seria outro não é baoyu não sonohito wa nansai desu ka sonohito wa nansai desu ka nansai desu ka seria qual a idade daquela pessoa mas qual a idade qual que é a sua idade como que eu falo sobre você anantaua acho que é anantaua nansai desu ka anantaua nansai desu ka eu acho que é isso anantaua nansai desu ka aquela ideia dos estudos onde o processo de você mesmo se ensinar a coisa funciona pra qualquer coisa que você quer aprender eu tô fazendo um curso de marketing digital e o cara fala no final das aulas então você vai lá a sua tarefa é escrever aí na área de membros ou escreva na área de membros o resumo do que eu falei aqui o resumo do que você entendeu escreva aí entendeu pra que o processo de você mesmo ensinar o que você acredita que entendeu faz você reter mais a informação na sua cabeça qual a idade da sua mãe nansai e eu fiz a pergunta pra você tá me ouvindo aí monô monô a gente acabou de ver monô que é objeto ou coisa tá aí monô monô coisa ou objeto mi nossa nunca vi essa porra na venda eu sou o mi se não me lembra mi mi isso que é um katakanan será não me lembro ó tem um ano pra revisar mas não me lembro se você parar pra pensar parece um mi né ó ó o mnemônico se formando em mim então so contentei zo 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 mas não é zo de zorro seria um djo né seria tipo um d entre o d e o z assim zo zo né você começa com d a língua aqui atrás do dente superior d né djo fácil a a né a ni irmão mais velho ali irmão mais velho eu sabia que é irmão mais velho mas eu não falei a e a e a e a propósito curso o curso de anki entendeu aí eu ensino a baixar e instalar os plugins é você usar ele no seu computador a você criar os flashcards da maneira que funciona pra você e para idiomas para matemática e caralho beleza então curso de anki é uma outra ideia acabei de ter aqui agora também vou apagar só elaborando pra você ó o tino o tino o tino Sobre mim Uchi no Uchi no Uchi no den Uchi no Uchi no den Nossa, estou ficando cansado Uchi No den Ki Denkidai Denkidai? O que é denkidai? Denkidai O nosso denkidai Eu não lembro o que é denkidai Denkidai Ikura 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 Deska Qual o valor Do nosso Ikura Do nosso Den Se den, sempre lembra o telefone Denkidai Denkidai Qual o valor desse denkidai? Uchi Uchi Yeah, ok Uchi no denkidai ha iqura que dai deska? Ah, denkidai a conta d'energia Denkidai Conta d'energia eletrica Uchi Uchi, ah, erhei uchi também Uchi, eu pensei que era eu Tipo, boku Mas non Uchi é casual lá Não lembrei de conta de energia elétrica Se você reparar aqui Um ano e dois meses Para a próxima revisão Se eu clicar em faça Mas eu vou clicar em errei Por causa disso aqui É aquele negócio Pega o flashcard E passa para a revisão mais próxima possível Para que você se revisa aquele conteúdo E tem o feedback instantâneo Aqui do back do flashcard E curar quanto Corae aproximadamente Eu também não lembrei Corae aproximadamente Errei Agora não tem como errar O que é o ti? É casa ou lá O ti é tipo place My place My house My home Em inglês eu já tenho vários vocabulários Mas no japonês eu ainda estou escasso O ti Casa 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 Olá O ti Doco 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 Onde Doco Onde está a minha conta de luz Onde está a conta de luz O ti O ti Não é o ti Não é o ti É Doco Pergunta no final Onde está a conta de luz O ti O ti No No Denkidai O Doco Descata Pergunta no final Onde 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 falas repetidas, o que Crivella disse em fevereiro e agora sobre a chuva do rio esse DU aqui não é DU, de DUDU é DU, é a mistura de D com U, com Z não é fácil, DI, é o CHI com TEN TEN, DI agora, MO, é, HO, com TEN TEN vira, vira BU, BOKU A, sobre EU, BOKU A, OTOTO DES, OTOTO DES, BOKU A, OTOTO DES, esse é o meu irmão, mais novo BOKU A, OTOTO DES, BOKU A, OTOTO DES, espaço, nossa, errei feiamente, não errei, errei, passei vergonha aqui agora, acabou o tempo, acho que vai ser o último, hein, BOKU, né, EU SOU, OTOTO A, olha aí, ó, tá escrito aqui, ó, OTOTO DES, tá escrito OTOTO, OTOTO, que é o irmão mais novo, mas eu não vi isso, entendeu, esse aí é o que você tá tentando evitar, imagina que você fala isso pra alguém, que, de, de, que você, que você, é, que você é homem, mas você vai falar assim, entendeu, você fala como se, você fala, é, esse é o meu irmão mais novo, sendo que na frase você queria falar, eu sou homem, olha que loucura, a pessoa não vai nem entender, pô, aí vai, repita aí pra mim, e aí outra frase que você podia, que eu vou correr atrás de saber, é, repita isso aí pra mim, né, em japonês, é, please, repeat that, please, can you say that again, entendeu, várias formas de você meio que rebolar na língua, você dançar na língua com o vocabulário, e as frases que você já tem no seu acervo mental, e, eu tô querendo criar esse acervo mental aqui pro japonês, então, vamos lá, ó, acabei aqui, errei, tem que ver, tem que ver, tem que ver, essa porra nunca vai acabar, devisei alguma coisa, progressivamente eu vou acabar, acabando essas frases, mas o meu foco principal é outra coisa, então, agora eu acabei aqui esse bloco de estudos, ok, esse bloco de estudos, eu acabei, e, eu vou mandar ele pra você, mas eu já tenho, eu ainda tenho, deixa eu colocar aqui, ó, 30 minutos, o que que eu fiz nesses 30 minutos, eu, revisei o Anki, só pra você saber, o que que eu fiz nos primeiros 30 minutos, eu consumi conteúdo nativo, e, o que que eu vou fazer aqui no próximo 30 minutos, eu vou, é, aprender novos padrões, e, no próximo 30 minutos, o que que eu vou fazer, eu vou fazer, isso daqui é um pedaço de um hack, eu vou, é, 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 consumir conteúdo poliglota, ou seja, eu vou estudar os poliglotas que eu conheço, que tem canal no YouTube, que tem blog, e vou ver quais são as novas dicas, as novas técnicas que esses caras tem pra aprender conteúdo, pra expandir vocabulário, pra aprender as estruturas e os padrões do novo idioma, e aí, eu acho que, fazendo isso, eu vou sempre, tá no Kaizen, sempre, tá, melhorando a minha performance em aprendizado, ok, então, mesmo que eu grave um curso pra você sobre como aprender inglês, ou sobre como aprender japonês, uma semana depois de eu ter gravado esse curso, eu já vou ter aprendido um conteúdo novo, sobre como ser um poliglota melhor, então, em vez de eu ficar atualizando, eu poderia simplesmente gravar novos vídeos, então, por esse vídeo aí, estudante, se você gostou desse formato, desse formato de vídeo, coloque aí nos comentários, porque eu preciso ter esse feedback da minha audiência, e você é minha audiência, me fala aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, continue estudando e aprendendo, tchau, tchau.